Boa tarde, boa tarde a todos aqui do canal do comandante, comandante Miguel, a bola rolando Brasil e Bélgica, hoje sexta-feira, três horas da tarde, e por aqui o churrasco não para, ai que beleza, churrasco de carne de porco, churrasco de carne de porco aqui ó, nós estamos preparando e comemorando o jogo de Brasil e Bélgica, e o fogo não para, o aquecimento total, veja que legal, vamos comer e deliciar. Churrasquinho bacana, e o futebol rolando Brasil e Bélgica, Brasil e Bélgica, a todos aqui do canal do comandante, comandante Miguel.